Só que não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima e dá um grito, aê! Joga a mãozinha pra cima, só que tá solteiro, só que é sincero, quem nunca traiu? Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão Um, dois, três e agora! Chegando agora, o som! Suas marcantes! Novo Boteco do Vamp, novo Boteco do Vamp Por onde eu vou, penso em você, não aguento mais viver assim, a noite cai Não te encontrei, meu amor Quem sabe solta a voz de que anda bem alto, vai! Eu vou como se sou, o poderoso cobra Encontrar você com o DJ Juninho consagrado Vou como se sou, vou como se sou Ela está de volta mais uma vez! Quem sabe quem tá agora, vai! Estou dividido E agora! Desde que ela voltou E aí, Gilma! Já não sei mais o que é certo Será? Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Hora detonando assim, Marcelo! Manda! Ouça! Não vai! Sucesso! 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 E agora! Falendo! Falendo! Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Procurando Procurando amor, onde não há O meu amor não quer te ver tão só Procure observar ao seu redor E agora! Que ao teu lado eu estou Quem sabe canta assim, vai! Entendo que é difícil acreditar Que um verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo Que esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir Quem sabe solta a voz E que anda bem alta agora, vai! Vou te contar Com super transação Pra gente se amar Ao som do campeão E aí, Anderson! O DJ Hildon e o DJ Denilson Na tenda eletrônica Eles vão te envolver É Remusir e você é Remusir! Quem sabe solta a voz e que... Vinte e quatro horas pensando em ti Quando te encontrei Aconteceu assim Não dá mais para te esquecer É um som de qualidade E sabe como queria tanto te conhecer E agora! Com super telões e a metralha doura Fico alucinado, louco de paixão Que tá pegando fogo com meu coração E o DJ! DJ Marcelo E o DJ Juninho já vai comandar Eu estou preparado, pode me tragar Faz o S, faz o S! Faz o S pra mim Faz o S pra mim Vou com você Meu águia de fogo Vou te ver E faz o S, faz o S, faz o S, faz o S, faz o S Para Marquinhos Vou com você Meu águia de fogo Vou te ver Vou te ver Vou te ver Bora mais uma! DJ Marcelo Leice Vera arrebentou no 11 Vitória Barana Luiz Abel Você também E aí Anderson! Sinta no mar No coração A emoção de estar aqui Não adianta esconder a nave Ela vai decolar Da Amazônia pro Brasil inteiro Vinícius Pinheiro No Vinícius Pinheiro No Vinícius Pinheiro Pra pra cima Cigarão! É guri Pode acreditar que ele é poderoso O poderoso Rubi É guri A tem o Júnior considerado E o Júnior moreno E o mestre Gilmar Você vai voar Rubi Faz a perda Eu tô falando do poderoso Rubi É um show de som Que contagia A multidão Vem a sentir a emoção da nave Fazendo a pedra A margem e meio século Corristando Seu coração Corrupi É mais gostoso A beleza da nave Que vai te encantar Corrupi É mais gostoso Acorda onde dia a gata Que veio pra balar Bruno E trio Fica ligado Amigo Anderson Seu esposo Abraço muito carinho O cara que tem meu respeito Anderson Vereda Fora que é marcante Fora que é marcante Fora que é marcante Você é dona dos meus sonhos Fica imaginando a tua boca Dizendo assim Vem pra mim Vem pra mim Você parece Você parece criança Que precisa aprender O meu amor Se eu for fora A vida continua Eu vou vencer Não esqueça um dia Quando você menos esperar E aí? Quando eu não me estiver A minha voz vai estar Não adianta Não adianta esconder Eu tô machucado Hoje por você O meu coração É um menino Que chora por dentro E aí? Aquela noite de amor Ódio nos olhos Que falam de amor E na vida Tudo passa E se tudo passa E se tudo passa Abraçando com muito carinho E agradecer mais uma vez Amigo, vou pela moral E tá trazendo uma série original aqui E no mês de agosto A gente vai estar de volta aqui Mais uma vez Você já sabe há muito tempo Que eu te amei Tô embora e volta E agosto tá seguindo também O aniversário da vitória Agora essa vez Uh, uh, uh Fica esperando aqui sozinho O tempo passar Mas eu sabia que você ia voltar E aí Anderson Mega príncipe negro O som da galera DJ 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 Eu sou Tocando nossa canção E agora vai Na vila, em Belém Ou em qualquer lugar Você vai tocar Uh, uh, uh Nossa multidão Uh, 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 uh Essa aparelhagem Essa aparelhagem é o povo Ha, ha É o príncipe de novo Faz a galera agitar Mega príncipe Só quem tá solteiro De verdade Joga a mãozinha pra cima E dá isso aqui E nem pro céu Um, dois, três Quem sabe solta a voz E quer Toda hora eu só penso em você O que eu sinto não tem mais explicação Tendo de passar pra não enlouquecer Mas eu não consigo enganar meu coração Você me conquistou de um jeito Agora eu não consigo te esquecer A todo momento eu penso Quarenta e oito horas em você Te amo Sou do novo fã clube Sou da galera do forte Eu sou do Tapanã Novo fã clube super pop Aonde o ague de fogo vai eu vou atrás E agora Eu sou do Tapanã Da galera do forte O mais novo fã clube super pop Eu sou do Tapanã Da galera do forte O mais novo fã clube super pop E agora Eu sou do Tapanã Da galera do forte O mais novo fã clube super pop Eu sou do Tapanã E a galera do forte O mais novo fã clube super pop E a galera do forte Só quem tá solteiro Só quem é sincero Quem nunca traiu Joga a mãozinha pra cima e dá-lhe soquine pro céu Dá-lhe soquine pro céu, pro céu, pro céu, pro céu Bora detonando, bora detonando Um, dois, três e agora vai Bora varando acima, acima Bora botar pra cima, sim Bora aquecendo, bora aquecendo, valendo, valendo Quem lembra, quem lembra dessa aqui? Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima e dá-lhe soquine pro céu Vai, 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 vai Moleque do Melody e DJ Essa lembra o nosso interior, meu irmão Olha, eu sei que tá difícil, tá difícil, dá certo Mas é tempo, tá tudo, tudo no céu Aí Anderson Depois que a chuva cai O sol brilhado A esperança te espera Corra, pegue na mão dela Lute, não desista Tenha um grande amor e busque ser feliz assim Quem sabe solta a voz e canta bem O tempo, o tempo deixou no mar O pesca Tão só Tão só Não desistiu Esperou O pesca Tão só Tão só Não desistiu De um grande amor Bora detonando Bora detonando Bora detonando Bora detonando Bora detonando Um, dois, três e agora E doido, e doido, e doido Mais uma vez Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Só o amor Amores que mata Amores que ferem Amores que dói Amores que amada Só que não tem hora pra chegar em casa Joga a mãozinha pra cima aí Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Na palma da mão Um, dois, três Esse é o Boteco do Valo Anderson Variedades Ele é sua esposa Valeu garoto Vê de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos E agora vai Meu amor Será que foi em vão Os sonhos e planos Pra nós dois Alô, Venão, superior E vocês Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não Quem sabe salta a voz E quem anda vai Tranque essa porta e vem Te quero De amor me faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero De amor me faz tão bem Bora mais uma Não esqueceram que hoje já é domingo E hoje é domingo E o Gê Marcelo vai estar de volta Aqui no Boteco do Valo Me diga porquê Não pensa mais em mim Diz Não diga que já me esqueceu E quer deixar assim Só você sabe bem Quem sou Então por que me abandonou E essa aqui é Anderson Quem lembra, quem lembra, quem lembra Joga a mãozinha pra cima E dá-lhe soquine pro céu Dá-lhe soquine pro céu Vai, 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 vai Vigas balde e banda melo Hora que tá faltando, hein Tá faltando E a gente E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Bora, detorando Joga a mãozinha pra cima Joga pra cima Uhul DJ Marcelo Agora ele me diz que quer voltar Tá me dizendo que se arrependeu Agora ele não... Bora, 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 bora O Férico com a gente E aí, Férico Eu era complicada demais Tinha medo de depois sofrer E a outra era só pra descair Era só pra me esquecer Mas eu sofri Ele falou pra mim Que não te amava e não estava afim Agora eu quem sou seu grande amor Você já passou Eu tenho certeza Que ele não te quer Pois já me chamou pra... Diz Sua mulher Não, não posso acreditar Que ele queira me enganar Não quero mais sofrer Não perderia meu coração Se ele me escolheu É porque já te esqueceu Mas não quero correr O risco dele ainda amar você Deixa o tempo dizer Deixa o tempo dizer Eu não quero sofrer O tempo é que vai se... Falendo, vai! Banda! Fruto Sensual E o DJ Batinho estabelece O sucesso absoluto Agora ele me diz que quer voltar Tá me dizendo que se arrependeu Agora ele não para de ligar Quer tentar me convencer Que eu era complicada demais Que tinha medo de depois sofrer E a outra era só pra te sair Era só pra me esquecer Mas eu sofri, ele falou pra mim Que não te amava e não estava afim Agora eu quem sou seu grande amor Você já passou Eu tenho certeza Que ele não te quer Pois já me chamou pra ser Sua mulher que quer Agora eu quem sou seu grande amor Na caixa nela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso me entregar E agora acima! O meu amor Vou dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar meu carinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar O meu amor, dá meu carinho pra ela O meu calor, vou dar todinho pra ela Só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela Só pra ela, só pra ela Se você é careta, fique logo ligado DJ Marcelo chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapado Com o pó do amor Se você é careta, fique logo ligado Traficante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapado Com o pó do amor E agora? Com o pó do amor, você viaja nas ondas No mar da paixão Fica sintonizado, totalmente ligado Em um só coração E aí? Se você é carente, venha ser dependente Desse rol natural Esse seu traficante tem amor o bastante Pra elevar seu astral Sou, 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 sou traficante Sou, sou, sou traficante do amor Sou, 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 sou traficante do amor Meu amor é dia para nós O sol está nascendo O sol está nascendo e o vento está soprando E os sinais da um mirante barroso estão abertos para nós Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de troncamento Em uma passarela da BR-316 O lugar onde a gente se encontrou a primeira vez Libera, libera Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Mas assim, Anderson Mas assim Não vale Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Mas assim Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Meu amor, libera logo essa parada Uma noite não é nada Eu sei que você tá afim Comigo ela não quer Não quer, não quer, não quer De jeito nenhum E ainda diz que é mais assim Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Mas assim Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita E aí Ontra noite eu tive um sonho Não queria Não queria acordar Sonhei com você, meu negro O meu corpo a beijar Diz E eu senti taitar Aí, Jalinho O zumbi tá na área, meu irmão Acordei E não vi você ao lado E de saudade Não vale chorar Chorei Chorei E de saudade Chorei 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 E de saudade Chorei Vou botar na cara Você sonhou comigo Pode crer que eu senti O nosso amor é lindo E você nasceu pra mim Você sonhou comigo Pode crer que foi legal O nosso amor é lindo Tá na bola de cristal Pegava o teu corpo E fui descendo Sem parado Nosso amor tava ficando Não podia acabar Você se acordou Num momento fatal Ah, meu bem Fiquei com saudade Ai, 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 ai De saudade também chorei Ai, 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 ai Meu amor, eu te amei Ai, 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 ai De saudade também chorei Bora relembrando Bora relembrando Um, dois, três E agora Agora eu sei, 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 sei Agora eu sei Bora, Anderson, pocinha, Anderson Que todo o meu amor a você Anderson, variedade do meu parceiro E a sua esposa Obrigado pela moral Anderson, que é Santana Se eu lhe dei Ei, 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 ei Se eu lhe dei Todo o meu coração a você Se eu lhe dei E agora? Não me faças mais sofrer Não quero ser Jamais pensei em te viver Eu amo você Eu amo você E agora? Agora eu sei, 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 sei Agora eu sei Que todo o meu amor a você Eu entregui E assim, ó Eu tenho dois amores a você Que me explica Quando ela descobri Que eu as amo iguais E veja minha vida Como é que fica Se três amores a uma é pouco Quais é demais Eu tenho dois amores a você Que me explica Quando ela descobri Que eu as amo iguais E sabe que eu tô assim, vai Toda novela Tem seu final E eu? Fiz o papel De um homem fatal Aí complicou tudo A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas Namoração E eu? Eu tenho dois amores Não sei como explicar Quando ela descobri Que eu as amo iguais Sou o ator Principal Principal Da minha novela Diz! Sou o ator Principal Principal Da minha novela Sou o ator Principal Principal Da minha novela Essa é a música, Anderson Ele canta assim, ó Se eu bebo todas É porque Tenho dinheiro É verdade Sou um papudinho E não é da conta De ninguém Garçom Traz mais um copo Vem aqui Pro meu companheiro Alô, garçom Ô, garçom Mais uma cerveja Eu vou beber Vale DJ Marcelo Para comandando as emoções DJ Marcelo original DJ Marcelo É verdade É verdade Para detonando Se vai ler então Um, dois Chegou O som do povo Começou a construção O poderoso vai tocar Tudo que exige É qualidade De som Ouro negro Você vai achar Nessa noite Só quero dançar Vou curtir O melhor da noite Mas vou no ouro negro Todo mundo vai O som é digno De muito valor Eu vou mano É do DJ Brás Ô, ô, ô Só quero dançar E sentir calor É só amor Vou viver a vida em paz Hoje vou no ouro negro Do sá Hoje vou no ouro negro Do sá Bora detonando Bora detonando Um, dois, três E agora Valendo Música DJ Marcelo Amigo Anderson Variedades Quero e seu esposo Obrigado pela moral Anderson E aí Disse que não te, que te enganei Já chega de ficar me culpando, meu bem, eu te avisei Quem sabe solta a voz e canta assim, vai Que sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar Nunca me amarei, eu te avisei E o problema? O problema é seu, é ser apaixonado por mim, bem Que eu te avisei, que eu sou assim desligada Nunca amei, espero que encontresse alguém que possa te amar Ai, o problema é seu Olha meu amor, eu sei que errei Quando liguei e te falei que você era a culpada do meu sofrimento O meu destempero, da nuvem negra que me cobre Todo dia, toda hora, mas entenda amor Eu sou um homem apaixonado, não respondo pelos atos do meu coração Estou cedido em frente a mar e você é É um negócio que mata a sede do meu coração O problema é seu, é ser apaixonado por mim, bem Eu te avisei, que eu sou assim desligada Nunca amei, espero que encontresse alguém que possa te amar Eu te avisei, que eu sou assim desligada No papo e ver se vou estar Dançando em breve, se você não vai querer contar Essa casa vai te encantar E aí, Anderson? As melhores bandas pra você dançar Atendimento sempre especial Papo e ver se é que eu vou dançar Bora relembrando, bora relembrando, bora relembrando DJ Marcelo Vem assim Vem, vem sentir essa emoção Você vai se apaixonar DJ Marcelo Do chimpã Sei que no salão quero dançar Hoje os passos vou mostrar Com a guinata do chimpã E agora Tem o DJ Júnior como andar Muito som vai detonar Pra galera não parar de dançar Deixa a batida te levar Você não vai querer parar Pois nessa festa o chefão vai te mostrar o que é bom Sou magnata, sou magnata Oh, chefão Sou magnata, sou magnata Oh, chefão Sou magnata, sou magnata Oh, chefão O DJ Marcelo vai comandando as emoções Isso é a boteca do Vã em Santana Segura, eu vi Segura Mas, não deu pra imaginar Um dia ter você pra mim Um dia ter você pra mim E agora? Não Mas o meu coração Não paro de pensar em ti Um beijo na boca Pra quem? Pra quem? Pra selar nosso amor Saudade tão louca De mansinho De mansinho Me encher Só vocês, só vocês O meu coração O meu coração Eu não posso suportar E assim vai E assim vai Eu só tô menino Eu preciso de carinho Nunca me vesti sozinho Porque eu não posso suportar Seu magnata Seu magnata Seu magnata Eu quero essa noite Te encontrar Um desejo invade meu olhar Um sentimento que dá prazer No fuchico do farol E aí, Anderson Desde que os braços quero estar Onde nem por um minuto me soltar Nesse momento enlouquecer Tô na boa no fuchico Com gostei E agora? Oh, 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 oh É num lugar igual um ar Com gente bonita Vão encontrar Esse momento quero viver Bem colada, bem juntinha De você Com as maiores atrações Ver quantos sentidos E emoções Faz o meu corpo enlouquecer Explodindo de paixão Voltite E aí? Não dá chico Diz assim, ó Não dá chico Do farol Pra sempre te amar Não dá chico Não dá chico Do farol Melhor lugar Não há E agora? Não dá chico Diz Não dá chico Do farol Eu vou te encontrar Mais uma vez Não dá chico Do farol Não vou ser todo farol pra sempre te amar Má, 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 má Isso é a Boteca do Vão em Centenas! Nosso amor é como o tempo, sol, chuva, céu, luar Tempestades de momento, barco, a vela e alto mar Nosso amor é como o tempo, sol, chuva, céu, luar Tempestades de momento, barco, a vela e alto E aí Anderson? Meu coração batendo de saudade Tem uma vontade louca de viver Tem um sentimento quente de verdade Tem uma paixão ardente de prazer Meu coração batendo de saudade Tem uma vontade louca de viver Tem um sentimento quente de verdade Tem uma paixão ardente de prazer DJ Marcelo Quando eu te conheci Minha vida transformou Mudou Eu era infeliz e agora sei o que é o amor Não aceito que tudo acabe assim Ouve para o mundo inteiro ouvir Eu não vou te deixar nem te perder Sem o teu calor eu não sei viver Nada vai abalar o nosso amor Pois eu faço o que for Meu Deus, meus beijos eu sou demais Eu nunca imaginei que alguém me amasse como Você É por isso meu amor Que eu luto por É isso ali de você, garoto É sim Eu mudei só pra te fazer feliz Vou gritar pro mundo inteiro ouvir Eu não vou te deixar nem te perder Sem o teu calor eu não sei viver Nada vai abalar o nosso amor Bora relembrando, bora relembrando DJ Marcelo E agora? Só eu sei Por que a nossa vida em rotina Se transformou Tudo que eu quero é Reacender a chama De uma paixão Que como fogo Diz assim Diz assim, ó Sei que a gente não pode ser feliz Nosso amor não morre Volta mais forte e salvando Boa hora de você, garocinho Que sofre Vem logo Pro colo E do amor Nos meus céus Bora detonando Bora detonando E assim, assim vai Espero bem vir Bem comigo Dançar Hoje eu quero curtir esse som Em castanhal Ele é a sensação É o tragação O campeão Diz É o tragação O campeão É o tragação Bora já ali Vem dançar Com o tragação É o campeão É o campeão Vem dançar Com o tragação É o campeão É o campeão Vem dançar Com o tragação É o campeão É o campeão Vem dançar Com o tragação É o campeão, é o campeão É o campeão, é o campeão Vem dançar com tradução É o campeão, é o campeão Vem dançar com tradição É o campeão, é o campeão Vem dançar com tradição É o campeão, é o campeão Bora detonando, bora detonando, bora detonando Avancharia É bom, pelo amor de Deus Espero, baby, vem comigo dançar Hoje eu quero curtir esse som Em castanhal ele é a sensação É o tradução do campeão É o tradução do campeão É o tradução Vem dançar com o tradução É o campeão, é o campeão Vem dançar com o tradução É o campeão, é o campeão Vem dançar com o tradução É o campeão, é o campeão Vem dançar com o tradução É o campeão, é o campeão Bora detonando, bora detonando Bora no ar de marcante, bora Só as marcantes Bora, Flamengo, tem o assinho Aí o Anderson da Valor, meu irmão A Zumbi e você Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Quem sabe solta a voz e canta assim Alô DJ Pierre e você Mas conquista só Seja bem-vindo, meu DJ Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby Quem sabe canta, vai E fazer seu jogo vai me deixar louco Eu quero ouvir em alto vocês Sei que você pensa Vou no seu jeito Coração quebrado e eu por inteiro Só vocês agora Diz Vamos aqui Essa maneira de amor Bora detonando Mais uma sim Só quem tá solteiro De verdade Joga a mãozinha pra cima Tá de soquinha De pro céu Um, dois, seis, vai Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Quem sabe canta bem alto, vai Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhar E eu sempre treinei meu coração DJ Marcelo E mais Mas veio você Me deixou em segredo Me desamor Quem cantar mais alto Vai ganhar uma cerveja aí, né? Quem cantar mais alto Vai ganhar uma cerveja, hein? Só vocês agora, vai! E aí Diz E agora Segura DJ DJ Marcelo DJ Marcelo Bruno e Trio Fora da turma Fora da turma Me desamor Me desamor Alô, DJ Matheusinho e você? Seja bem-vindo, meu DJ E você Pra me ensinar O que é o amor Só vocês agora, vai! Vou escrever Na rua Pra todo mundo ver Que eu tô Na tua E eu amo você Podei me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem E agora Se tudo está você Bora mais uma sim! Valendo! Sem nome, telefone Da minha agenda eu apaguei Tô na piscina, minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Eu amo a todo tempo e fica assim DJ, PR é no PR Tá desse jeito Taca mais duas aqui, pai, toca Ele não merece o meu respeito E você sabe que eu te dou Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que... E agora? Armazenar Vou apagar Vou esperar Me responder Liga, cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Não vou ver não É só descar Não fingir que já me esqueceu Sabe de qual Meu celular Não fingir que você perdeu Você perdeu Só vocês agora, vai! Diz! Não importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atento É só ligar Só ligar A cobrar Liga pro meu centro Só ligar A cobrar Liga pro meu centro Básico Show DJ Tinha sofrência Tinha sofrência E banda AR15 Disparando o sucesso Segura Seu nome, telefone Na minha genela E agora? Toda piscina, minha lista Agora não tem mais ninguém Não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Que me ama tanto tempo Jaca pra relembrar Bora relembrar sim Então, valeu! Quem sabe salta a voz e canta agora Me andou assim Força Não diga que é o fim De joelhos peço fim Tento parar Tempo para te encontrar Fecho os olhos Vejo você Quantas vezes Me entreguei A outros braços Para não pensar em ti A cada beijo Que tento esquecer Lembro mais de você E aí? Feliz aniversário Parabéns Que Deus te abençoe Cada vez mais E que essa data se repita Por muitos e muitos anos Parabéns Parabéns Feliz aniversário Pra você aí Panda Panda Hendrix Hendrix Suas marcantes Quem sabe canta assim vai A situação é difícil Vou aguentando no peito Já sei que não é a mesma Tão distante eu não quero Por favor não diga a mim Que não dá mais chorando Estou Apaixonado Quem sabe canta assim vai Quem sabe canta assim vai Explicar ao coração Que tu te vais E te pedir Como dizer o que sentir E poder seguir Como fingir que você ainda se importa E agora? Que você sempre estará junto a mim Procurando aonde está Não sei aonde ir Desorientado Confundido Busco por você Pois sou o único que vive A pensar em ti E este coração Que insiste em amar você Ele mente e está claro Que não quer que vá Este coração Jamais vai poder aceitar Ele sente falta Do carinho e do calor E me culpa Por levar essa dor Quem sabe solta a voz e canta Desde o início Você esteve tão presente E eu só te evitando Estou do seu lado As coisas mudam com o tempo E hoje não vivo sem você E agora você diz pra mim Que já não é bem assim Já está tão perto o fim Do nosso amor Do nosso amor E aí? Tu diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver E aí? Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder As principais As marcantes As que marcaram DJ Marcelo Quem sabe solta a voz e canta agora Vai Eu me entrego Eu me entrego ao E aí? Eu me entrego ao seu amor Com um rosto tão lindo assim Diz Você me apaixonou E agora? Agora que toco em ti Abre os olhos Não lhe vi Se som Mas foi Foi com o anjo Do amor Foi tão bom Diz Mas foi pena Que acabou Me dê mais Quem sabe canta vai Me dê mais Me dê mais Me dê mais Se esconhei Foi com o anjo Do amor Foi tão bom Diz Mas foi pena Que acabou Me dê mais Arrax Me dê mais Me dê mais E agora? Bruno Estrela Hoje o aniversário do Adai tá no berço, bora assim pra cima então Você sempre me avisou, a bola disso tudo e vamos viver Quantas vezes eu chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger Na vida louca é assim, parto pro tudo ou nada, sem saber se volto Só tenho você por mim, então não me abandona amor, eu te imploro Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante, pra suportar a distância em algum tempo longe Não quero que vá lá me visitar naquele lugar, não importa E agora? Se solta é até eu volte, eu volto sim, você é a parte boa que existe em mim Segura a onda, amor rainha, por favor não chora Quem sabe canta, vai! Hoje perdi, meu bem, eu rotei, meus troquei, foi tirar e viria Amaram pra mim, que foi, eu não sei, me entreguei pra te rever um dia Hoje perdi, meu bem, eu rotei, meus troquei, foi tirar e viria Se briga, eu caí, eu briga, eu voltei, me entreguei pra te rever um dia Joga pra cima! Pra não subir nem você! Banda 007 É, 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 é Mais uma vez, vai É, 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 é Que nem um tsunami Devastando o coração Incendiando tudo Chegou bagunçando tudo, meu irmão Bagunçando a minha vida Já não sei o que fazer E quanto mais eu fujo Mais Quero aqui comigo Por te amar, tenho medo de sofrer Coração dispara, vou loucacer Por te amar, chego até a perder o ar A paixão dói no peito sem você E assim Minha paixão Não tem fim a cada dia Quero mais Que me arrapinta, sinta, sinta Aham, aham, aham As principais Mano, amiga, será você, garoto? Pode crer DJ Marcelo Quem sabe solta a voz e canta agora, vai Talvez você já saiba Que ainda aguardo lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Esse só vale o que sinto aqui Eu não aguento Aquele sentimento O orgulho de momento Não levou nada Só outra vez Nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim A saudade que me falou Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome, amém Ainda tenho seu nome Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você Outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você Outro diz esqueça E agora? Mas acontece que o teu coração Não é de papel Que a chuva molha As palavras se apagam A minha mente gira Feito um carassel Tentando buscar a saída Pra tirar você das tentativas Tentar tirar você do coração Igual querer viver se respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas de vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver se respirar É como querer apagar a chama de um vulcão DJ Marcelo Floresina Música 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 Obrigado.